30 dias de oração por si mesmo com Edilane Silva Olá, estamos aqui para mais um dia dos nossos 30 dias de oração por si mesmo Hoje com o vigésimo dia Vamos meditar em Salmos 139 verso 14 e Marcos capítulo 12 verso 31 Salmos nos diz assim Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem O segundo é Amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que este Está em Marcos capítulo 12 verso 31 Hoje vamos trabalhar e falar sobre o nosso amor próprio Comece perguntando Você se ama? Você acha que você não tem valor? Você sente que ninguém nunca vai te amar? Nenhuma dessas declarações é verdadeira Porque você e eu fomos criados com cuidado Por um Deus que pensa em cada detalhe A imagem que olhamos no espelho é a semelhança do nosso Criador Jesus Somos tão valiosos que um dia Jesus pensou Vale a pena morrer por cada um deles O maior amor do mundo O amor perfeito Esse é o amor que nos ama Existe um oceano inteiro desse amor Para ser derramado sobre nós É triste ver como o diabo tem aprisionado pessoas Dizendo a elas que elas não são importantes Ou seja, dando a elas a falta de amor próprio Às vezes essa falta de amor próprio é tão nítido Que sabemos que não estamos nos tratando com amor e carinho Quando nos machucamos Quando somos duras com nós mesmos Mas não mudamos Precisamos despertar Se não estamos nos cuidando Se não estamos nos amando Estamos afrontando a criação que Deus fez E Jesus disse Que se nós não nos amássemos Não seríamos capazes de amar ninguém Ame a seu próximo como a si mesmo Ele fala em Marcos 12, 31 Precisamos aprender a amar mais Com um amor saudável Não com um amor exagerado, vaidoso ou egoísta Mas sim com aquele amor humilde, consciente e sábio Te convido hoje a dedicar a oração Pedindo ao Senhor que revele a você O quão incrível você é Ele sonhou com a sua essência Ele te formou, te deu vida Ele é o Criador e sabe tudo o que há de bom em você E Ele pode abrir os seus olhos Para todas as maravilhas que Ele vê Quando te olha Deus é capaz de abrir os seus olhos Para que ao olhar-se no espelho Você veja aquela pessoa na qual Ele sonhou E assim passe a amar-se mais Com o amor que Ele te ama Nunca esqueça Você vale ouro E você é muito valioso E muito amado por Deus Vamos juntos buscar no Senhor A real imagem de nós mesmos Que devemos ver ao olhar no espelho E que devemos lembrar ao pensar a nosso respeito Vamos glorificar a Deus Amando a criação dEle E lembrando que isso inclui nós também Não há amor próprio sem amar a Deus primeiro Assim como não há amor ao próximo Sem amar-se primeiro Somos incríveis e obra-prima do Senhor Jesus Do nosso Criador Oremos Deus, eu quero estar enraizada no Seu amor por mim Sem o Seu amor Eu não posso amar a mim mesmo Ou aos outros Te peço que derrame o Seu amor sobre minha vida Que eu possa me amar do jeitinho que o Senhor me criou Obrigada por esse amor que o Senhor tem por mim Obrigada por nunca desistir de mim E me ajude a cada dia mais transbordar Esse amor e essa aceitação E que esse amor alcance a todas as pessoas Que convivem comigo Quero ser cheio, Senhor Cheio da Tua presença na minha vida Ore e agradeço Em nome de Jesus Amém Compartilhe essa oração com um amigo Que você acha que precisa ouvir Bom dia Amém 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 Amém